Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui reibuscoins.com.br Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês, mano? Aqui é o Kakaroto e bom rapaziada, tô aqui com aquele vídeozão insano pra vocês Porto bagunçado como sempre, tá ligado, mano? E ó, um detalhe muito, muito insignificante, imbecil Que eu acho que todo mundo já percebeu que eu estou sem barba, tá ligado? Por algum motivo idiota, eu não sei o porquê que eu quis fazer isso, tá ligado? Eu já sou cabeludo, tá ligado? Aí eu vou lá e tiro a barba, fico com cara de criança ou com cara de mulher, tá ligado, mano? Olha isso aqui, mano, mas rapaziada, esse aqui é um vídeo diferente, mano, é um vídeo diferente Hoje eu fui 2x2 com a minha duo, tá ligado, mano? Com a minha duo, que ninguém conhece, mas agora vocês vão conhecer A minha duo, fofa, linda, melhor do mundo, tá ligado? A mais amassante de todas Então, deixa o likezão aí e curte esse vídeo E rapaziada, antes de a gente começar o vídeo, mano, como sempre, Garenovski, a linda Garena Já mandou aqueles itenzão pra nós insano no Correio, tá ligado? Então, já vamos dar aquela coletada aí dos cria, mano Mas primeiro, velho, cadê? Vamos ver o que ela mandou, mano? Ela mandou um monte de coisa, velho Primeiro ela mandou um cutelão aqui, que é um machete, mas eu falo cutelo, tá ligado? Aí temos isso daqui Aí nós temos isso daqui, que eu nem sei o que é uma insigna, mano, da hora Aí a gente tem uma SVD padrãozona, bem feia mesmo Aí a gente tem uma P90, que é mais feia que a SVD Aí nós temos a pantufinha roxa, que é bonitinha Um paraquedas que ninguém vai usar Uma máscara horrível E o ícone da Anitta, que tá, tá ligado? Só isso E daqui, rapaziada, tem uma arma nova Que também não gostei muito Temos uma 12 de mão, bonitinha até Temos uma skin do pato, tá ligado, mano? Tem aqui Nem sei que miséria é essa daqui, mas tudo bem Não importa, tá ligado? Aí a gente tem isso aqui, que é um pato, um chinelo de pato, mano Temos aqui um emote, isso aqui é legal, ó Olha aí, o novo emote aí É da Rampage, mano Rampage não é redenção? Não sei nem o que é Rampage, mas tudo bem E temos aqui a nossa Aquela arma de boteco lá Que os caras ficam atirando, dando peito Então tem ela também Então se você não pegou essa skin, essa é a sua chance de pegar Então é isso, rapaziada Curte esse vídeo, que esse vídeo tá muito louco Olha só a tapa, mano Tamo junto Almira Fala aí, ô Olha como é que ele chega Olha como é que o botequinho chega O que que tu quer, mano? O que que tu quer, parça? Você viu que o pai já chega naquele estilo lá Meio saiadinho, tá ligado? Porque a gente honra o nome, tá ligado? É É Só tem que honrar Nossa Nossa senhora Você tá bem doido? Você tá bem doido? Então Mas fala tudo Ó, então Eu não gostei daquele dia, entendeu? Que você pôde a trollagem comigo Não, beleza Mas você me humilhou Me matando, entendeu? Ah, como sempre, né? Como o Sabe que o Mira O famoso Mira não para quieto Com as novinhas Então eu queria te chamar Você com dois Mas já tá com outra Mira? Mas já tá com outra Mano, toda a namorada com o Mira arruma, gente Ele vem aqui Toma uma surra Aí parece que ele troca de namorada Ele vem de novo Aí ele toma outra surra Ele troca Ele sempre vem, tá ligado? Porque ele tá na esperança de ganhar, tá ligado? É isso aí mesmo Então você vai querer o quê? Eu topo, cara Eu topo Só que dessa vez Dessa vez eu tenho o duo, tá? Pra perder? Pra morrer pra mim de novo? Ah, coitado, mano Dessa vez eu tenho o duo, tá, mano? Então bora lá, então, mano Bora lá, então Bora, bora Ó, vai tomar um couro, hein? Ó, mano Eu não vou nem mandar bandeirão Mentira, eu vou sim, ó Toma aqui pra você, ó Seu horrível Bandeirão de novidinho Então bora ver, então Que vença o melhor casal Seu horrível É, rapaziada Como vocês podem ver, mano Mira tá de graça Ele tá querendo um 2x2 de novo De casal, tá ligado? Mas agora eu tenho minha duo Tá ligado, mano? Então, né Bora ver, então A gente, ó Tem o minha duo aí A gente é duo há dois dias, mano Então vocês vão conhecer ela hoje, mano Ela vai participar aqui Comigo, né? Então bora lá, rapaziada Que casal que vai ganhar, hein, mano? Que casal será que vai ganhar? Não sei, mano A gente vai descobrir isso hoje Então deixa muito like Compartilha esse vídeo E, rapaziada Me segue nas minhas redes sociais É... TikTok Quai Lá na Tabum Tudo quanto é canto, mano Me segue tudo lá Tudo aí na descrição Tamo junto E não se esquece de passar lá no Rei dos Coins Que é o melhor lugar pra você comprar diamante, mano Então bora lá, mano Bora amassar o Mira Porque o Mira, ele é safado, mano Ele gosta de irritar os outros Mas ele tá ligado Porque ele só toma Tá ligado, né, mano? Então bora lá Oi, neném Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem E você? Eu tô bem Então, ó É o seguinte É o seguinte É o seguinte É o seguinte Meu parceiro aí Tá ligado, mano? Ele sempre que ele tem uma namorada Nova Ele vem me chamar pra 2x2 Mas ele sempre apanha junto com ela Então O que você acha de você jogar comigo hoje Pra dar uma surra nele? Aham Então vamos lá, então Vou tomar um cunho também Bora Não, a melhor do mundo Você é a melhor do mundo Ah, tá bom A melhor A melhor Melhor do mundo Vocês não tão ligado, rapaziada Quando vocês veem ela dando bala Vocês vão falar Meu Deus do céu É a melhor do mundo É porque ela é a melhor Não, eu estou gravando um vídeo Agora? Agora Nesse exato momento E você vai aparecer nele Então dá um salve aí Se você quiser Meu Deus Gente, eu tô mal despreparada Que despreparado o que, menina? Ó, vou criar a salinha aqui E você já vem, tá bom? Eu vou te chamar Tá bom Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Calma Um contra squad Pá O paredão Bandeirão, quer dizer Bandeirão O paredão? Bora, bora Ai Ô, mano Eu tô com Eu não consigo ficar direito na cadeira, mano Essa cadeira aqui Ela é toda torta Toda dura Eu fico encostando as costas Nessa cadeira dura aqui, mano Meu Deus do céu Tipo, é Como? Tem que fazer o que? Nenê, minha tela tá travada Calma A gente vai Ah, não, meu Deus Não consegui comprar gelo Porque meu jogo tava travado É o seguinte É 2x2 Eu quero, eu quero, eu quero, nenê É isso, nenê Vamos lá É só matar eles, nenê É como se fosse É um 2x2, meu irmão É só matar, entendeu? Eu tô achando que eles vão matar nós Quer dizer, eu pelo menos Não, não vai matar A gente vai ganhar Olha Meu celular tá travado O meu jogo tá travando Porque eu tô no ultra Por algum motivo imbecil O meu jogo tá no ultra, véi E agora? Eu tô sem gelo Então, não Eu sei Eu sei, meu irmão Mas, ó A gente vai ganhar, tá bom? Você confia? Ai, como é que eu vou ganhar? Não sei, ela tá travando Não tem problema Calma, já já vai parar de travar Eu mato os dois Nesse round aqui Ou pelo menos eu tento, né? Vamos ver Vai, eu vou ir junto com você Nossa, eu tô todo lagado, nenê Meu Deus E agora? Hum, e agora que a gente vai tentar a sorte, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse round Eu tô sem DPI Você tá sem DPI? É E por que você não pôs antes de entrar, hein? Porque, tipo assim Se eu for entrar logo Aí eu falei Não, eu falei Entra lá Não falei Entra logo Eu não ia ser tão grosso com você Esse ponto Vai, 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 meu anjo Amassa, amassa Que eu confio Eu confio Você é a melhor do mundo 31 31 31 Só falta um, meu anjo Vamos lá, vamos lá Eu confio Ele tá me dando mais É porque ele é boteco também Toma Ave Maria Meu Deus do céu Respeita Respeita esse duo Que que esse aqui é o melhor do mundo, mano Tá ligado, velho Jogou muito, meu anjo Bom, pra ver a roupa tá combinando, velho A roupa tá combinando, né? Mas aí, você jogou muito, tá? Parabéns Deixa eu ver com os danos da dele Não, você jogou muito Isso que importa Tá bom É, tá Tá bom Falando um pouco Eu fiz dois mil de dano Eu matei Ah, deu 45 de dano Foi um tiro de desert Já ajudou Aí, rapaziada Pra quem tá se perguntando Quem que é ela aí Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição E também vou Vou tá deixando Ai, perdoe, rapaz O TikTok dela aí pra vocês Nossa, eu falei TikTok Meu Deus, mano Mataram minha dú, velho Mataram minha dú Meu Deus, mano O que que eu faço agora? Eu tô com medo O que que eu faço agora? Vai, confiei Você confia? Ó, me dê confianças Que daí eu fico inspirado Pra jogar igual um leão Ah, me hud Me hud Me hud Para Não, eu tô bugando o hud Eu tô com pressão Meu Deus Sabe aquela sensação De que eu preciso ganhar Pra impressionar ela? O que? Pra impressionar ela? Impressionar você Isso mesmo Eu preciso te impressionar Mostrar pra você Que eu sou o melhor do mundo Ai Toma Vem cá Não mata minha dú Não Quem mata minha dú Vai sofrer as consequências Ai Eu tô bugando o hud Eu tô Eu tô Mano Eu não sei o que tá acontecendo comigo É porque você tá Gente, eu não sei jogar assim O que? Ela vai Ah, você não vai salvar na minha frente Você não sabe jogar assim não? Não Eu te ensino Ai meu Eu preciso impressionar ela E eu fico com Sabe como você fica ansioso? Então, eu não consigo jogar Ansioso desse jeito Tô até gaguejando Ai meu Deus Ninguém mata minha dú E sai impune não Pensa Que isso, boy Respeita, pô Não mata minha dú Não Que se matar minha dú O bagulho esquenta Pro lado do seis Mano Tá ficando doido, mano Tá maluco? Não Meu Deus Morri Morri pra caramba Calma Eu tô de Skyler Eu sou safado Eu tô de Skyler Então minha vida vai curar toda Ah, tomei Ai Nossa Nossa, ele tem coragem De mandar bandeirão pra mim Ah não, mano Ah não, mano Ele despertou o dragão agora, véi Isso aí mesmo Bora, porra Vambora Ai Ai, mano Eu tô todo torto Eu tô no outro Eu tô todo bugado Meu Deus do céu Eu nem aguento Calma aí Tem outra aqui já Boa, Vi Nice Ah, ele não me mata Nem que ele queira, véi Na hora que ele sair daqui Ele vai tomar o famoso Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não é que esse ele vai tomar o famoso Ó Ele vai atirar pela brecha Ele não é besta Não é que esse ele toma o famoso Quer ver? Sai daí, Lazarin Vai entrar lá dentro Vai entrar lá dentro Vai matar ele Vai matar ele Que bonitinha Mata ele Mata ele que eu copio Tá concentrada Eita 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 Nossa, que gelo mentiroso Nossa, que gelo mentiroso Por que ele não tá me respondendo? Ah, eu não... Não, é isso aqui que eu queria mandar Nossa, que vai virar muito Tik Tok, mano Isso aqui vai virar Tik Tok, véi Oh, meu Deus Oh, meu Deus Uma kill Boa, boa Não tá amassando Eles não tão trocando com nós, não Ai, travei Voltou Nossa Senhora Free Fire no Ultra Meu Deus Meu Deus, mano Eu tô jogando meio mal Porque tá travando, véi Boa Amassou Tô rushando com tu Boa Nice Muito bom Toma esse capão insano Agora só faltou ele Vamos lá, vamos lá Toma Ai, meu Deus Só a sincronia desse duo Boa É isso Só a sincronia desse duo Não tem como Ninguém ganha Ninguém ganha desse duo Ninguém Ai, calique Ninguém ganha desse duo Mano Enquanto eu for o rush E ela for a minha defesa Não tem quem ganha da gente, mano Lá vai com a carota Tem Então os dois juntinhos Tão grudadinhos O cara tá aqui comigo Ai, meu Deus Travei Acho que eu morri Não, não Morri não Mano Nunca mais eu jogo free fire no ultra Isso que meu PC é bom, tá Meu PC é caro E nem assim roda essa porcaria Ai Garenota Ah, a panela Dei ficar Ah, a lazarinha Se trancou Se trancou esse lazarinha Que lixo, véi Ah, não Mas na dúvida ele tá Tá feitado Eu não jogo de um Eu vou jogar só de dois Vou arrancar o cooldown Rapaz, você não puxa na luz Pra mim não É, doido Pra matar a minha du Eu mato ele Ele não consegue salvar Pra ele salvar Ele vai ter que se trancar com ela Ai, meu Deus, mano Eu tô bugando, véi Tá muito lagado o meu jogo Porque tá muito pesado, véi Cê confia? Fala Aquele famoso De cria Aquele famosinho Ah, não Vou fazer o famoso, hein O famoso O famoso O famoso pra tu Ah, ele não aparece Ele sabe como eu jogo Ele já tá acostumado De jogar comigo já Olha lá, olha lá Ele querendo fazer também O que? Ai, eu dei trilhões Ele não contou, véi Como assim, mano? Ah, não Oh, que safado Ele é safado Ele é pilantra Ele aprendeu com o mix aí Agora ele não parte fazer também Ai E Que vença O melhor Do Ai, não, não Acho que safado Que vença o melhor Do Tem Morreu Agora ele morre Ah Haha Experto não Matar ele no peito No peito Morreu pro gás Então, mano Pra quem queria saber Quem que era minha duo Ela que é minha duo Tá, rapaziada? Porque, tipo A minha irmã Ela é boca aberta O que ela faz? Ela pega e fala Que eu tenho duo Ela fala o nome do pet dele Ai, eles Olha Ai, mano Meu jogo travou E agora? Pera aí Meu jogo travou Não, agora Mano Eu juro que eu virei a tela Minha tela não virou O jogo deu uma travada Na hora que eu pulei Aí meu boneco, tipo Ai, que desce O que eu falei Horrível Amassa Boa Olha o gelinho dela Olha que bonitinha Ela é muito fofa jogando, mano Olha isso Toma gelo Boa Calma aí Não, vai ser falado Eu vou ficar Coitada Não, não, não Vai Você é a mais brava do mundo Toma esse capa Eita, caiu Socorro Calma aí, gente Pera aí Vai, meu anjo Eu confio em você Eu confio em você Com todas as forças do mundo Possíveis Tenho na sua esquerda Ele tá deitado Ele errou Ele errou O capa com você parada Meu Deus O mira é muito ruim, cara Meu Deus Caraca, que mentira Como que ele assortou esse capa, mano Ele ficou pulando igual uma perereca manca De... Sei lá Vem lá, cacaroto Vamos Impressione a sua Du Vamos lá Deitei um já Boa É isso É isso Boa Tô deitadinho Tô deitadinho, mano Deitadinho Ai, eu dei o capa deitado nele Ah Ué Vi Vi Que que... Não mata a minha Du Não, seu lixo Tá ficando louco, cara Tá maluco usando crack Misera Ó Mata a minha... Ah, vão te matar Ah, não Ó Mataram a minha Du, né Isso aqui é o que acontece Quando matam a minha Du Vocês vão presenciar agora Eu vou até mudar de skin aqui, ó Que eu tô no modo fúria máxima Entendeu? E é agora, mano Ó O seu espírito vive no meu pet Tá vendo, ó Seu nome tá nele O seu espírito vive aqui Ah, você não consegue ver, véi O seu espírito vive tão bonitinho, mano E esse pet, ele lembra você Que ele é pequenininho Tem Ah É isso que acontece Quando mexe em minha Du Eu morro junto com ela Tome junto É isso aí Ele tá aqui, né Eu vou matar a Du dele Já dei um satis nela Muito lindo E agora é isso, mano E aí, Mira E aí, Mira E aí, Mira Agora você vai tomar o famoso Você vai tomar o famoso Por ter mexido comigo Eu tô com ele Ah, eu falei Eu matei Horripilante É isso Eu matei ele Você matou Você amassou ele Tá ligado, né, mano Tá ligado Porque esse aqui é o melhor Du Desse Brasil Do mundo do Firufai, mano É isso aí mesmo Ele é muito fofo, né Eu não sei se é que eu tenho que fazer Eu não sei se é que eu tenho que fazer Eu não sei se é que eu tenho que fazer Eu não sei se é que eu tenho que fazer Eu não sei se é que eu tenho que fazer Eu não sei se é que eu tenho que fazer Eu não sei se é que eu tenho que fazer Eu não sei se é que eu tenho que fazer Eu não sei se é que eu tenho que fazer Obrigado.